As convidadas, aniversário de Estúdio, né filha? Olha o bolo dela gente, que eu fiz, ração, tem patêzinho e tem o numerozinho da velhinha oitinho, porque é oitinho do meu bebê né amor, é amor, é que eu botei salsicha, que eu amo, hoje pode, não pode bebê, não pode bebê, eu vou passar. O rabinho, todo mundo vai comer o bolo gostoso, é a mãe, eu espero que você coma né, que é mãe enjoadinha de comer, vou ligar agora aqui, peraí, deixa eu piscar, de última hora gente, que as coisas da sexta, tudo guardada já, encaixotada, eu peguei, aqui Bini, peraí, deixa eu puxar mais um bocão pra frente, olha isso! Parabéns pra Sussur, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra Sussur, nesta data querida, muitos anos de vida, que Deus lhe dê muita saúde e paz, e os anjos digam amém, parabéns pra Sussur, parabéns pra Sussur, parabéns pra Sussur, nesta seu aniversário, parabéns filha! Tá com medo da bola Senhor Jesus te abençoe, filha Te cubra de saúde Em nome de Jesus, viu Sury Só saúde, viu meu amor Pra você Que é um presente que o Senhor nos deu Através de Melly, né Melly Todo mundo quer comer o bolo Como é que sopra a velhinha? Não sopra Bora sopra a velhinha Um pedido Muitos anos de vida e saúde Coisas lindas Aí vovó sopra na velhinha Tá soprando aí, bu Ajuda aí, senão não vai ir Ué, bu Bora, vai Ué Êêêê Ó o cabelo que queita Êêê, vai, Su Deixa eu pegar Vai, Su Deixa ela pode ir Vai, Su Ué, foi Vai, filha Vai lá, Su Bicho, caiu glitter aqui Vai lá Vai lá, Tete Vai, Su Deixa ela aqui iria Vai, filha Não é de comer, não, filha Nala esperta Vai, filha Deixa ela pegar, Nala Você já pegou uma salsicha Pegou, Su Nala, deixa ela Pegou, Su Deixa ela Nem a salsicha Pegou Vem, Bi Vê se você pega uma aqui, Bi Pega uma aqui Vem, Bi Vai, Bi Pega uma Vai, Meli Vai, Meli Gente, caiu glitter Tá, peraí que eu parti Leva aqui, mãe Eu fosso Eu falei Vou partir Por isso que eu peguei o tapete Pra ele poder botar aqui no tapete Ó Aqui caiu Dá pra burro Salsicha Uma salsichinha pra Meli Naná já comeu Não foi, Naná Peraí Vou tapar a Bubu aqui Que aniversariante Ela ama, gente Ela é apaixonada Deixa eu menos pegar essa E, filha Você ama, né Aqui debaixo Todo mundo já comeu Ó É, Rená Peraí Peraí Deixa eu pegar aqui Um pedacinho do bolo Assim Assim Pô, meu Deus Fui com pelo Misericórdia Deixa eu arrumar Tem o cabelo Misericórdia Ai, gente É sempre assim Peraí Seu osso Deixa eu botar aí pra você Filha Você quer ir no chão? Vai Meli Comeu Deixa eu passar a salsicha Por último Meli amou o bolo Meli comeu o bolo Você acredita? Deixou a salsicha Por último Poupa nala Deixa eu botar mais assim Deixa eu pegar aqui Su só foi na salsicha Vai, Su Quebrou, filho Aí, filha Vai Vai Tem patê Que você ama O seu patê Que você ama Tá aí Come, filha Peraí Vocês Toma, filha Vê se é ruim Vai Vê se tá ruim Por favor Mamãe que fez o bolo Fez pra você Come, Su Vai, filha Toma 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 Tem seu patê Coma Vê se tá ruim Mamãe tira um pedaço Tá muito grande Pronto Tirei Pronto Oi Não tá gostoso? Come o resto Vai Eu botei o patê Que ela ama Peraí, viu Fica, gente Educadinha Já guardando O que eu filmo Eu ainda corto Peraí Peraí Viu ou não Vou pegar aqui Pra você Ainda não Vou pegar logo Essa tora aqui Devagar Que boa Toma Salsicha O que você quer Ainda bem Que nada Comeu antes Mesmo Daqui Tá com patê Ração Tá gostoso Caprichê Mas o porto Também Será que ela tá Comendo Eu vou ter que Também Muita Mola que eu patei Mola que é O negócio Mola tá comendo As meninas Nala Muitas meninas Não Não Aqui Nala No caso Sabe Nala Entra Pelo Na boca Nala É muito Suja Tudo Misericórdia Nala Olha Está de Nala Vai Deixa eu tentar Dar pra Sury Aqui Agora É dela Toma Então vou dar Para as meninas É Já imaginei Que Sury Não ia provar Assim um bolo Né Me esforcei Botei mais patê Do que ração Quer não Filha Vai Amelie Nala Pronto Agora limpar Essa bagunça E dar uma receita Salsicha Essa menina Que eu peguei aqui Usei metade Uma salsicha E outra metade Bota pra ela Agora Né Minha mãe Fala aí Oi Por mim agora Amiguinhos Obrigada pelo carinho E vocês gostam De ter as comemorações Assim Bem Assim Natural Bem simples Bem sincela Bem assim Caseira Vocês curtem aí Se inscreve Você gostou Você gostou Fala 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 Eu amo Gente Salsicha Eu amo Não Para 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 Não Você está pisando Não Não Que eu estou sujo Para Para Pronto, gente Peguei o resto aqui da salsicha Pra poder dar pra ela Ó, Su, salsicha Gostoso Eles comeram Mas foi a primeira de ousada Passar a salsicha do bolo dela Pera, meu Vou dar um pedaço, toma Não, não, nada O que é isso? É dela, gente Se ele bafar no bolo dela O próximo bolo dessa criança Tem que ser todo de pate Fazer o problema todo de pate Por que que não fica, Dourinho? A ração dá uma consistência, né? Pronto É dela, amigo Acabou Acabou Ih, gostou do aniversal? Aniversalinho, mano Essa pessoa é sua vida, viu? Falei, meninos Eu quero mais Me dá mais salsicha Quer outra salsicha? Quem quer mais, hein? Dá diarreia Me dá de barriga Quer mais salsicha, Su? Acabou Quem é? Quer, Su? Mais salsicha? Quer, mãe? Acabou, mãe Acabou a salsicha, mamãe Acabou Acabou, ó Acabou Aqui Acabou Obrigado.